Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar do sistema penitenciário. A gente vê superlotação, violência, processos amontoados, falta de infraestruturas, políticas inadequadas, muitas vezes para o sistema atual penitenciário, a violência que cresce, a gente acompanha pelos meios de comunicação, muitas vezes ligado a isso, nos próprios presídios em vários estados do país. Nós queremos conversar, como é a situação do sistema penitenciário atual? O que tem sido feito para reverter esse quadro? Como ressocializar e humanizar o sistema penitenciário? Nada melhor do que trazer também um especialista que trabalha nesse campo. É o doutor Cláudio Rendeiro, que é juiz da primeira vara de execução supernares da região metropolitana de Belém, também é coordenador do programa Começar de Novo, que nós vamos aprofundar mais nesse programa, e também do grupo de fiscalização e monitoramento do sistema carcerário, o coordenador do Estado do Pará, o GMF. Bem-vindo, doutor Cláudio, é uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um assunto que quase todo dia, vamos dizer assim, diariamente a gente se depara com situações alarmantes em todo o país. O que é que tem sido feito justamente para trabalhar, para mudar essa situação? Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria. É verdade, bem-vindo, boa tarde, é um prazer. Eu já estive nesse programa antes, acho de suma importância, o Diálogo Aberto, até uma forma da população, ela ter contato com esses temas que tanto nos inquietam. Realmente o cárcere, ele é um desafio. Ele tem muitos problemas, problemas estruturais, problemas de ordem política, problemas de ordem econômica, problemas de ordem de mentalidade de um comportamento tanto do poder executivo como do poder judiciário, que ainda está apegado em um modelo, a meu ver, de certa forma, ultrapassado. E quando eu falo problema econômico, porque realmente nós temos uma população carcerária elevadíssima no Brasil, no Brasil todo, o Pará é um reflete dessa realidade brasileira. O Brasil, ele encarcera muita gente. Nós temos, numericamente, o Brasil é o quarto país do mundo, eu sempre digo isso, que mais encarcera pessoas, só perde o quarto país do mundo e mais encarcera. Ele só perde para os Estados Unidos, Índia e China. E outra coisa, encarcera muito mal, encarcera muito mal, porque nós temos o suqueteamento das unidades prisionais. Quer dizer, é pouco espaço para muito preso, dificuldade de ter políticas públicas eficientes, dificuldade pelo próprio sistema, que ele é muito inchado. Então, nós temos boas pessoas, às vezes, bons gestores, boas ideias, boas iniciativas, mas que eles não aparecem. Ou eles ficam muito isolados, sem que a comunidade tenha conhecimento desse aspecto positivo. E o lado, assim, também que agrava essa situação, Eduardo, é quem está preso. Quem está preso no Brasil, 90, mais de 90% de quem está preso, é uma população pobre, extremamente pobre, é uma população, estou dizendo, 90%. Nós temos uma parcela. É uma população pobre, é uma população que não teve acesso à educação, é uma população que não teve acesso a uma escolaridade, é uma população que, às vezes, já estava à margem de todos os serviços da sociedade e que o cárcere só faz é aumentar esse forço de desigualdade entre quem tem e quem não tem. E uma população jovem também, não é? Uma população extremamente jovem, não é? A população carcerária, a grande concentração da população carcerária brasileira e paraense, ela fica na faixa de 19 anos a 30. E se você fizer um recorte nisso, a grande maioria vai estar entre 19 e 24. Tem uma população extremamente jovem. E qual é o grande problema da situação carcerária? É a superlotação. É um problema que é transversal a todos, porque quando eu tenho um cárcere com uma população muito acima, eu comprometo todos os outros projetos, todas as outras esperanças de uma reinserção social, de um projeto de humanização de pena. Dignidade humana. De dignidade humana. E você cria um refluxo e um círculo vicioso de atividades criminosas dentro do cárcere, levado para isso. Porque aí você não consegue separar, você mistura provisórios com sentenciados, você mistura primários com reincidente, e você só faz aquela separação de presos da prática prisional, que é aqueles presos que a gente chama de seguro, um preso que está sendo acusado ou está sendo condenado com crime sexual, que não pode ser misturado. Mas, no geral, nós não temos como fazer isso. Então, semana passada eu fiz audiência de justificação, onde um rapaz fugiu da colônia agrícola e foi recapturado. Então, o normal da lei de execução é você realmente ouvir, se você fugiu do semiaberto, você volta para o fechado. E aquele rapaz estava aguardando a audiência dele numa das nossas centrais de triagem aqui, Belém, nós temos seis, na cidade nova. São seis centrais de triagem. E ele ficou dois meses aguardando, numa cela, umas 36 pessoas, numa cela que eu conheço, numa cela que a gente faz visita e que humanamente só poderia ficar seis pessoas. Quando muito, dobrando esse número 12. A situação é tão grave, inclusive nós nem mandamos ele para o fechado. A promotora até se manifestou dizendo que ela entendia, ele já tinha cumprido o castigo da fuga por ter passado dois meses numa situação onde tem que fazer revezamento para dormir. Então, ou a população carcerária, o número excessivo de presos no Brasil e no Pará, o Pará tem cerca sempre em torno de 12.500 presos. Só no estado do Pará. No estado do Pará, para 7 mil vagas. E quantas unidades prisionais tem no Pará? Nós temos no Pará cerca de 41 unidades prisionais. Temos 21 unidades na região metropolitana de Belém, que é o completo se americano, o polo de Marituba, a Ananindeua e Belém. E temos as carceragens e penitenciárias em cidades do interior. O que dá um total de 40 ou 41. Existe um projeto da Depend com a SUSIP de aumentar o número. Nós temos várias construções de penitenciárias em andamento. A promessa é que até 2014 sejam entregues novas casas penais. Mas é isso... Sistema, justamente. Eu queria aproveitar já que o senhor está falando sobre isso. Esse sistema, que se fala já há vários anos dessa situação crítica do sistema prisional, do número de pessoas presas. Quer dizer, e sempre se fala em construir novos presídios, construir novas unidades prisionais. Esse sistema não é um sistema falido, que ao invés de facilitar a gente ver violência de norte a sul, os presos que se rebelam, que fazem motim, que incendeiam, que matam uns aos outros. Como é que o senhor vê essa situação tão séria que já vem se avolumando de ano a ano, né? É, pois é. Esse tornou-se um chavão nosso dizer que o sistema está falido. E eu concordo com você. O nosso problema vai além dali. Porque uma pessoa que falece, ou uma empresa que falece, ela desaparece. É, 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 seputada. O nosso problema não é que o sistema está falido. É que ele está falido e a gente não fez o sepultamento dele. A gente convive com esta falência. Vai levando, né? E esse é o caos. Vai levando. Eu estava fazendo uma comparação. E por quê? Porque eu diria, né? Eu tenho uma amiga promotora de justiça, a Ana Cláudia Pinho. Ela estuda sobre o garantismo penal e outras formas de punir. Ela é promotora e professora universidade. Então ela coloca isso, ela tem um artigo que ela fala sobre esse mito da eficácia do direito penal. A gente cria, a sociedade cria, e nós operadores do direito criamos também um mito de que prender resolve. E assim, eu não fico animado com essas novas unidades que vão... Quer dizer, eu posso resolver um problema e deixo outro. Porque hoje nós temos no Brasil 500 mil, 530 mil pessoas encarceradas. 530 mil. 530 mil pessoas encarceradas. E cerca de 500 mandados de prisão a dar-se cumprimento de pessoas que estão fora do sistema com mandado de prisão. Foragidos, pessoas que não foram presas, que estão com prisão decretada e não fosse... Então dobraria este número. E nós vamos construir, cada vez nós vamos ter pessoas. Porque o modelo que a gente vive de sistema carcerário é esse. A gente vai encher essas novas casas e vai faltar lugar. Porque nós temos, como diria a Ana Cláudia Pinho, essa cultura da prisão. E essa cultura é muito forte em nós. E a gente tem uma dificuldade de se desvencilhar. Por exemplo, se você comparar o Brasil, o Brasil ele opta entre a pena de prisão e a pena alternativa numa proporção de 80 a 20. Puxa vida. Entendeu? 80 a 20. Porque ainda é muito pouco. É uma série de requisitos para se aplicar a pena alternativa. Se você for para a Finlândia, eles fazem o contrário. Na Finlândia, 70% das penas são alternativas. E 30% é uma pena de prisão. E a gente não vê essa criminalidade. Mas nós criamos no Brasil essa ideia. O que é que acontece isso, doutor Cláudio? Por que é que se criou-se, vamos dizer assim, solidificou essa ideia que é a prisão que resolve o problema? É porque, na verdade, nós trabalhamos, o sistema penal ele trabalha com a consequência. Ele não trabalha com a causa. E aí começa o caos. Porque, na verdade, se você for ver esse menino que mora hoje em cima da ponte da Baixa da Surina, no Guamá, a terra firme, ao Canudos, a Guanabara, ele está na rua. E ele está fora dos serviços que nós temos. Então, a probabilidade dele realmente vir participar de ações delituosas, ela vai ser só uma questão de tempo. Então, por que nós vivemos esse caos? Porque a gente trabalha aqui, na ponta, com a consequência. A gente já trabalha com a condenação e o problema está ali. Muito mais. Olha, tem um dado do Depen, só para a gente encerrar esse assunto aqui, que nos inquieta bastante, que diz que 80% de quem está preso no Brasil hoje está preso porque cometeu algum delito contra o patrimônio. Certo. Cometeu algum delito contra o patrimônio. Dê alguns exemplos aqui, que está nos acompanhando. Delito contra o patrimônio. Roubo, furto, estelionato, apropriação indébita, até do mais simples, que é um simples furto de uma bicicleta, até o mais gravoso, que seria o latrocínio, que é você matar para se apropriar do bem de alguém. A pena mínima é 20 anos e a máxima 30. Mas você vê, 80% de quem está encarcerado no Brasil está encarcerado porque cometeu algum crime contra o patrimônio. Isso já nos dá uma relação imediata do encarceramento com a falta de política de emprego e renda. Porque o Código Penal está cheio de outros delitos. Nós não temos só roubo e furto no Código Penal, mas a grande maioria está. Até o crime que está fora não é classificado contra o patrimônio e hoje está abarrotado das nossas casas penais, ele não é um crime patrimonial, mas ele tem refletos patrimonial, que é o tráfico de entorpecentes. E muitas vezes existe essa ideia que se tem da justiça que prende os pobres que roubam galinha, que roubam e não prende aqueles que têm dinheiro. E infelizmente ainda existe essa concepção que a justiça não é. Então o número de pessoas que não têm condições sociais, que estão se avolumando nesses ambientes, é cada vez maior, né? Exatamente, Eduardo. Eu já cheguei a fazer um mutirão na Casa Penal Feminina em 2007, 2008, e eu encontrei uma senhora que estava presa há quase dois anos porque ela furtou CD pirata na feira do Vero Peso. E ela poderia pegar pena alternativa, mas por essa cultura ela estava presa. Esse acompanhamento muitas vezes falta, né? Quer dizer, esse trabalho que o senhor tem feito. É, porque também, embora a Defensoria Pública seja uma grande parceira, nós ainda temos poucos defensores para as demandas, né? E aí sempre escapa. Daí a importância dos mutirões carcerários que a gente realiza periodicamente, você identifica em loco e já com uma equipe apropriada de que vai resolver aquilo, e a juiz defensor público... Na situação do estado para atual, vocês conhecem os presos e as presas? Existe já um, através desses trabalhos que vocês têm, esses mutirões que têm acontecido, existe já um, eu posso dizer assim, a população carcerária é conhecida de um modo geral? Reconhecida, principalmente do ponto de vista do grupo de monitoramento do projeto Começar de Novo e da vara de execução penal, os presos condenados, que é o nosso métier, digamos assim. É com o que a gente trabalha. Trabalha, sim. Então nós temos hoje um mutirão anual em todas as unidades prisionais do interior e um mutirão anual na região intropolitana de Belém para prisos sentenciados. Então é o maior número, né? De novembro. O mês de novembro todinho a gente faz mutirão local, dentro da casa penal. Esses mutirões se multiplicam pelo Brasil afora, né? É, é. Tem acontecido muito. É uma recomendação do CNJ. Ele não resolve, mas ele, eu digo, o mutirão, ele sempre dá uma, ele dá um alívio dentro da casa penal porque ele concede resolver em três, quatro dias aquilo e dentro de uma tramitação normal de um processo levaria quatro meses, cinco meses. A população masculina e feminina nesse sistema prisional, a desproporção é muito grande? Como é a situação? O Brasil todo, ele tem bem mais a população masculina em relação à feminina. A feminina, sim. Uma ideia, nós temos no Pará, nós temos 12 mil e poucos presos e temos 700 e poucas presos, já contando com as do interior. Aqui no CRF tem beira 500 e poucas, 600. A população feminina, e a população feminina com um problema muito sério, né? Um problema de ordem pública que precisa ser visto por outros setores da sociedade, por outros órgãos do Estado que não até o Judiciário e o Ministério Público, que é a questão do direcionamento da mulher para a questão do tráfico de entorpecentes. Certo. Nós vamos falar no próximo bloco sobre isso. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o doutor Cláudio Rendero da primeira vara de execuções penais da região metropolitana de Belém. Nós estamos falando sobre o sistema penitenciário, o sistema prisional no país e o que é que pode ser feito, o que é que tem sido feito para reverter, para ressocializar esses presos e para tornar mais, humanizar esse ambiente, né? Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o diálogo aberto, conversando com o doutor Cláudio Rendero, que é juiz da primeira vara de execuções penais da região metropolitana de Belém. Nós estamos conversando sobre o sistema prisional, né? Doutor Cláudio, qual deveriam ser as principais prioridades hoje, vendo essa realidade que o senhor nos apresentou no primeiro e muito mais, que a gente não conversou, mas vamos partir agora para talvez as possibilidades. Quais são, quais deveriam ser as prioridades do sistema prisional hoje no país e no estado do Pará? Olha, eu diria que a nível de executivo, garantiu uma melhoria no espaço prisional. Sim. No espaço prisional. Hoje, as prisões, elas estão muito sucateadas, né? Subhumanas. Eu, recentemente, eu interditei com uma decisão, uma das unidades prisionais, interditei parcialmente, que foi a carceragem de sombrais. Pelo ambiente físico. Tinham, eu interditei, acho que nove, nove celas, eu interditei seis. Não poderia ficar presos ali, enquanto não fosse feita uma reforma. E eu comentava com o promotor, dizendo assim, que eu tenho certeza que se ali tivesse, se fosse um espaço para animais, nós teríamos grupo de defesa dos animais fechando a Magalhães Barata, por achar um absurdo. Mas eram presos. Eram pessoas que cometeram delitos. Então, é esse o grande problema. Nós nos acostumamos. Nós temos uma cultura de que preso não tinha o que comer. A sociedade tem isso. Ela tem uma dificuldade de entender que a pena tem uma função. Essa função social, né? É, e mesmo que ela não entenda que a função seja social, que seja o castigo mesmo, mas o castigo é a falta da liberdade. E que outras garantias ele deveria guardar. Ele deveria ficar, serem resguardados para ele. Então, eu diria o seguinte, o tratamento penal, com a melhoria desse espaço prisional, que ele está muito aquém de uma ocupação humana. De uma ocupação humana. Sim. Não é o Pará, não. O Brasil todo. O Brasil todo, né? Você vê um espaço, outra vez eu fui na cremação e interditei uma cela que os presos estavam revezando para dormir. Tanto ficava em pé, no banheiro, aí revezava e interditei. Então, essa situação, ela complica tudo, né? Porque você tem muita dificuldade de implantar um projeto de humanização de pena e um projeto de que a pessoa perceba, se perceba com potencialidade de querer outra coisa na vida. Porque a violência gera violência. Se você é tratado com brutalidade e essa brutalidade, ela vai fazendo parte do seu cotidiano, então você interioriza essa brutalidade e você vai ter respostas também de violência na primeira saída que você tiver. Qual a responsabilidade da sociedade? O senhor falava aí que muitas vezes se fosse defesa de animais, muitas vezes as pessoas se mobilizavam e fariam alguma coisa. Qual é a responsabilidade da sociedade, de um modo geral, da população, de um modo geral, em relação a esses presos? O que é a população? O que é que está faltando ainda, por parte da população, para, quer dizer, se sensibilizar e ajudar a transformar esse sistema prisional no Brasil? Pois é, nós temos um problema sério em relação a sociedade, em relação, da sociedade em relação a esse espaço de prisão. Porque a sociedade, ela é bombardeada por parte de uma mídia que só mostra a violência. Então, a mídia hoje, ela coloca o crime e você assiste qualquer programa de televisão de tarde, você fica com uma sensação de que aquela janela é a janela do quarto do teu filho. Então, você interioriza de que realmente aquela violência, ela é muito grande. Nós temos uma violência urbana muito grande, muito grande. Nós temos uma violência urbana muito grande. E essa violência urbana grande faz com que a sociedade, ela peça o que é comum para o modelo que a gente escolheu, que as pessoas estejam presas. E ela só vai mudar quando, particularmente, algum membro da sua família for preso. Eu assisti uma vez em São Paulo uma peça só de encarcerados, num congresso do Começar de Novo, que eles eram do Acre. E, numa das falas, um rapaz que era ex-policial militar e que foi condenado e preso por um crime funcional, ele deu o depoimento dele dizendo eu, eu dizia, e todo preso era bandido, quando eu era militar, até que eu fui preso. E, quando eu me via, eu disse, mas eu não sou bandido, mas eu estou preso. Então, geralmente, essa sociedade, ela só vai perceber que existe uma necessidade de um tratamento, porque eu trabalho com condenados. Então, eu trabalho com as pessoas, a minha demanda é de pai, de filhos, de mãe, de irmão, de encarcerados. E elas têm a realidade delas, que é muito triste. Mas quem não tem um membro da família encarcerado, geralmente tem esse pensamento comum. Tem esse pensamento, né? Como se o encarceramento fosse resolver. Nós estamos prendendo há anos e Belém continua muito violento. Continua muito violento. Porque existe um dado do DP que, de cada 10 pessoas que a Justiça Brasileira coloca fora do cárcere, 7 retornam no primeiro ano. O que retornam? Eles saem completamente fora desses serviços. Eles têm uma dificuldade de arrumar, vamos falar no outro bloco de projeto, né? Do que se está fazendo, de arrumar um emprego. Eles têm um... Porque o preso, ele tem vários cortes, né? Esse corte de caráter psicológico, de espaço, de família, de emprego, de bens materiais. Então, quando ele sai, ele sai do cárcere com toda essa... Com toda... Essa carga negativa, né? É, vulnerável. Vulnerável. Muito vulnerável. E essa vulnerabilidade, ele acaba retornando. O que dá ao Brasil, né? O título de um dos países que também tem maior índice de reincidência. De reincidência. Nós temos dificuldade de dar o tratamento penal de estar encarcerado. E temos dificuldade de cuidar de quem sai do cárcere. São chamados egressos. Então, o egresso, ele fica sem uma assistência devida e ele acaba entrando nesses... Daí é importante dos meios de comunicação social, da sociedade, das autoridades, planejar e saber como levar essa situação, né? Porque muitas vezes, como você dizia, aquele meio de comunicação apresenta somente o alarme da violência, situação e não mostra possibilidades de mudança, quer dizer, meios para reverter esse quadro. Por isso que também esse espaço que a gente dedica aqui, um diálogo aberto, quer ser justamente um modo de aprofundar, de analisar uma situação que pode ser revertida. Você verifica? Um exemplo eu dou dessa compreensão da sociedade é a saída temporária, que as pessoas confundem um indulto, né? O preso condenado, ele, a partir do... ele é condenado, se ele for condenado acima de oito anos, ele fica no regime fechado. Quando ele migra para o semiaberto, ele tem direito de cinco saídas por ano, porque a pena não é eterna, não é perpétua. Certo. E ele precisa ter contato com o mundo exterior. Então, ele sai cinco vezes, geralmente no Natal, ano, pelo sírio, dia das mãos, dia dos pais e tal. Você pode perguntar para toda a sociedade. Todos, com raríssimas exceções, eles vão ser contra a saída temporária. Só se eles tiverem um parente. Só se eles tiverem um parente preso. Porque eles têm essa ideia. E se você for ver, se eu te trouxer um levantamento aí da vara, em média, a gente coloca 600 pessoas, colocava, de saída temporária. 80 não voltavam, 520, geralmente 540 retornavam tranquilamente. Às vezes, 60 não retornavam. Aí o problema se torna só que é... É 7%, 10% do total. Desses 60 e não voltam, 7 aprontam e aparecem no meio de comunicação, com novos roubos, com novos crimes. Aí faz com que a sociedade pense negativamente que essa... Em relação aos 540 que voltaram. Porque elas têm um recorte também da realidade. O que a mídia passa são os 7 que aprontaram. E teve todo 80% que voltaram. Então, eu acho que é importante a sociedade compreender. Existe o conselho da comunidade. Entender o que é o cárcere. Entender que não é uma mordomia. O cárcere, só se for para poucos, né? E a gente vê de vez em quando na mídia também isso. Mas para a grande maioria, o cárcere é muito cruel. E realmente, se nós não fizermos... Outra coisa muito errada, Eduardo, e fazem, é a questão de jogar vítima contra acusado. Acusado, é. Como se, sabe... E você fica... Eu trabalho na execução penal e eu sou bombardeado com isso. Eu já fui da vara do júlio. Quer dizer, gera mais violência, né? Quando você vai cuidar do preso, ah, mas e a vítima? E por quê? A vítima já foi amparada no momento em que esse aqui foi condenado. Foi a resposta que o Estado deu para aquele erro que ele cometeu. E quando eu trato bem, quando eu faço o tratamento penal do preso, eu estou também cuidando da vítima. Porque essa pessoa que volta mais humanizada para a sociedade, ele dificilmente vai fazer mais uma vítima. Então, cuidar do preso, ele faz uma sociedade, é cuidar da vítima. É tentar fazer com que essa pessoa diminua essa índole ou este modo que ele escolheu de vida. Mas se ele não tiver esse apoio, ele vai ficar entre os sete... O que é que... Vamos partir para a mudança de mentalidade, o trabalho que tem sido feito. O que é que tem sido feito para reverter um quadro como esse? Também, frente à sociedade, para a mudança de mentalidade, para a mudança... O que é que tem sido feito para resolver uma situação calamitosa? Porque eu diria calamitosa. Olha, a SUSIP, apesar de todos os problemas que o sistema enfrenta, ela tem feito um trabalho de... Por exemplo, a SUSIP, ela implementou dentro do presídio feminino uma cooperativa para que as internas pudessem aprender a fazer tapetes. e, inclusive, eu fui ver, é um material de excelente qualidade, muito bem feito, e conseguiu que elas ocupassem o espaço na Praça da República, a domingo, vendendo na Praça da Bíblia, e em outros espaços. Está se estimulando a educação dentro do cárcere, através da EJA Carcerária. A educação de jovens e adultos. Nós temos, agora, a SUSIP organizou, a semana, um seminário sobre trabalho prisional, mostrando para os empresários a importância de absorver essa mão de obra. O Tribunal de Justiça tem feito alguma coisa. Nós temos projeto... O projeto começar de novo. Hoje, nós temos 30 presos do regime semiaberto e trabalham dentro dos Correios e Telégrafos, num convênio do Tribunal SUSIP e Correio. Esses presos, quando eles saem para o livramento condicional, são substituídos por outros. Tem dado resposta muito positiva. Positiva. Que bom. Nós estamos, também, cadastrando presos no Pronatec, esse programa do governo federal. Nós temos o Pronatec Carcerário, também. Temos... O Tribunal de Justiça criou um projeto de digitalização do acervo morto do tribunal e contratou oito internas do presídio feminino e trabalham dentro do Tribunal de Justiça no Novo Sobretto. São iniciativas... Hoje, você falar... Mas, Juiz, qual é o percentual de empregabilidade de preso no Brasil? Ainda é muito baixo. É baixo. Você tem uma ideia. Fica em torno de 3% a empregabilidade de preso no Brasil. O Pará, ele fica entre 7% a 10% disso aí, mas também está muito baixo. Ou seja, numa população de 12.500 presos, menos de 10% exerce atividade laborativa. E a gente acredita muito nisso, nessa... Porque, assim, eu penso que nós temos que migrar do castigo da pena para a compreensão da responsabilidade. Chamar o preso, eu acho que está faltando muito isso. Mostrar que ele foi responsável por aquilo, que ele errou... Assumiu os atos, né? Mas que ele tenha uma... É, mas que dê para ele... Tem uma segunda chance. Uma segunda chance com responsabilidade dele também, de nós não ficarmos num paternalismo, que não vai levar nada também. Eu acho que o preso, ele tem que ter essa compreensão de... Ele feriu... Tem que ter a consciência, né? ...da sociedade, feriu a sociedade com o crime. Ele tem que ter essa... E ele tem que ter responsabilidade para reconhecer isso aí e andar com as próprias pernas. Mas é como eu digo, o modelo que nós escolhemos de encarceramento como... E é engraçado que é um modelo que ele nos consome na prática. Porque se você pegar o ordenamento jurídico escrito no Brasil, a prisão, ela vem com uma medida de exceção. Ela deveria ser, dentro do que está escrito, o último recurso a ser utilizado. E hoje é o primeiro. E hoje a gente acaba fazendo isso, é muita prisão preventiva, é muita prisão... A situação de presos provisórios é muito grande, embora a gente tenha um sistema que vige ainda, e deve vigir o princípio da inocência, nós temos muito encarceramento provisório de pessoas que ainda não foram condenadas. A gente cansa de ver pessoas que foram presas e depois descobrem que não foram responsáveis, ocupadas por aquilo, ou então pessoas que estão provisoriamente e aquela coisa vai até chegar lá, passa dois, três, quatro anos nessa situação. Uma outra crítica que eu faço é assim, a parte de encarceramento por tráfico de entorpecentes. Então, infelizmente, o Estado, ele não tem rede para pegar peixe alto. Então, nós temos uma grande massa de pessoas presas por entorpecentes, que se você for ver, são pequenos traficantes, são mulas, são aviãozinho, mulheres que estão com a situação econômica completamente destroçada, mas estão encarceradas, porque nós não temos instrumentos de pegar os grandes traficantes. Então, nós temos aí uma... e achamos que estamos salvando o mundo com isso. Se você for analisar cada processo de entorpecentes, você verifica que tem muita gente que não deveria estar presa e teria condição de responder o processo em liberdade. Então, essa cultura da prisão, eu sempre digo e repito, ela é forte e ela realmente causa um entrave em todo o processo de... Quer dizer, é um trabalho, precisa ser várias parcerias, a conscientização da sociedade, a consciência desse preso que agiu errado, que precisa reverter a situação dele, a mudança da mentalidade. A mudança da mentalidade, a mudança da mentalidade, é sem dúvida. São vários elementos, não é que... Porque, assim, prender é muito fácil, né? Prender é muito fácil, para quem é juiz é muito fácil. O difícil é você soltar e dar conta de que aquela pessoa não cometa um outro delito. Nós vamos falar no próximo bloco, justamente, de programas como Começar de Novo e esse grupo de fiscalização, o que é que tem sido feito, né? Para também as pessoas que estão nos acompanhando saberem que alguma coisa tem sido feita e que algum trabalho tem sido feito. Muito precisa ser feito, mas alguma coisa tem se trabalhado. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o programa Diálogo Aberto, conversando com o doutor Cláudio Rendeiro, que é juiz da primeira vara de execuções penais. Nós estamos falando sobre o sistema penitenciário e a ressocialização dos presos. Agora, nesse último bloco, nós queremos conversar um pouquinho dos projetos, dos programas que estão se desenvolvendo, que ajudam um pouquinho essa ressocialização do preso. E entre eles tem o programa Começar de Novo e esse grupo de fiscalização e monitoramento do sistema carcerário. O senhor é o coordenador no Pará. O que é esse GMF? Queria que talvez nem todo mundo conheça, era bom saber o que é que tem sido feito nesse sentido. Em 2009, nós tivemos uns episódios que marcaram muito o sistema carcerário no Brasil, isso notadamente no Pará. E aí houve uma CPI da carceragem e depois disso... Aquele problema lá de Abaitetuba, né? Exatamente. Quando foi no final do ano, o Conselho Nacional de Justiça, através de uma resolução, que é a Resolução 96, ele instituiu no âmbito do Poder Judiciário, o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e o programa Começar de Novo. E solicitou, e cada tribunal mandasse, indicasse um juiz para coordenar um juiz ou um desembargador, aqui no Pará, desde a criação da resolução, eu coordeno, tanto o Começar de Novo, como o grupo de monitoramento. O que é o grupo de monitoramento? É um grupo de pessoas, onde eu coordeno, mas nós temos representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, SUSIP, que identifica os gargalos do sistema carcerário e vai tentando resolver, reúne um governador, reúne um superintendente, leva para a presidência do tribunal, reúne com a sociedade, que é importante esse debate da sociedade, para dizer o que é o nosso sistema carcerário. E tem várias atividades. Uma delas é a realização de mutirão carcerário, as expressões nos estabelecimentos prisionais. Nós fazemos mutirão, indicamos, solicitamos mutirão, agora, por exemplo, vai ter, nós identificamos quais as comarcas que têm mais presos provisórios, onde estão alguns gargalos, aí sugerimos que a concedoria fizesse mutirão. Onde é a situação mais grave? Onde é a situação mais grave que é no estado do Pará? No Pará, nós temos alguns pontos, nós temos Paralpebas, é uma situação grave, porque nós não temos uma casa penal. Então, é muito complicado, nós só temos uma carceragem, Paralpebas, que não é uma unidade prisional. E tem uma situação de provisório muito grande, Rondô no Pará também, Altamira é uma situação muito grande. Marabá e Santarém já foram, mas hoje, com a criação das varas de execução, já estão bem saneadas. Então, tem alguns gargalos que a gente está indicando que seja feito alguma coisa. Por exemplo, recentemente, o juiz de Paragominas oficiou que o grupo fosse fazer o mutirão, nós vamos agora em maio, em Paragominas, a situação aumentou muito o número de internos e deu alguns problemas ali pontuais. Então, o grupo de monitoramento é isso, ele vai, ele não trabalha com o próprio, trabalha se for necessário, dentro do mutirão. Mas fora do mutirão, ele vai identificando os gargalos. Nós já reunimos com o governador do estado, o grupo de monitoramento e falamos para... Apresenta a problemática. Já tem, nós temos o, nós não temos a unidade materno infantil no Pará e o Pará é a única unidade da federação que não tem unidade materno infantil dentro do presídio feminino. E aí, vamos, vai, vai, depois de dois ou três meses foi inaugurada a unidade materno infantil. Então, o GMF, ele trabalha com a política e dentro do GMF tem o projeto Começar de Novo e trabalha especificamente com a identificação de possibilidade de empregabilidade e de capacitação através de curso de capacitação. Já tem quantos anos o Começar de Novo? Começar de Novo também de 2009, desde 2009. Nós temos feito, aí a gente vai atrás de vaga, de sensibilização de empresários. Por exemplo, a gente já chegou a visitar todas as câmaras municipais das principais cidades do Pará pedindo que fosse feito um leis que viesse facilitar a empregabilidade. De uma forma bastante simples, por exemplo, basta ir uma câmara de vereadores faça uma lei dizendo que toda empresa que ganha a licitação para a realização de obras municipais destine um percentual para ser absorvido pela mão de obra de egressos, que é outro problema, ele sai do cárcere de livramento condicional. Então, o projeto Começar de Novo, ele visa a empregabilidade e visa a ressocialização, a colocação em curso de capacitação, como eu falei há pouco, nos Correios, em algumas empresas... Quais são os principais entraves dessa acolhida, dessas ideias, por exemplo? O preconceito. O preconceito, o não conhecimento. Aliás, está passando na tela, esse é o projeto Don Reme Faz Melhor. O projeto foi destinado verba do Tribunal de Justiça, foi feita a gravação de um CD com oito faixas. Dessas oito faixas, nós temos oito hinos cívicos, hinos do Pará, no Brasil, no Tivelém, de alguns municípios, duas músicas regionais, que são duas carimbós, com participação do Nilson Chaves e da Lucinha Bastos. E a ideia desse CD é nós distribuirmos nas escolas públicas para que haja exatamente essa compreensão da sociedade. Compreensão, né? E também uma interna, uma presa, ela pode fazer uma atividade... Isso é importante, das escolas conscientizar isso. Exatamente, conscientizar as escolas. Então, o projeto Começar de Novo, ele fica com essa ponte. A maior dificuldade hoje de empregar um preso é o preconceito. Porque hoje o empresário tem muita resistência. Nós vivemos numa sociedade ISO, então você deve imaginar a dificuldade que é para o empresário. Ele queria absorver uma mão de obra e para ele é vulnerável e que não tenha a capacitação necessária. Daí, a ideia do Pronatec carcerário ser muito boa, né? Muito boa. Deveria ser menos burocrático. Hoje nós temos 154 pessoas inscritas no Pronatec. Nós só conseguimos que dessas 154, 27 estivessem realizando o curso. Porque ainda existe muita burocracia e limitações. Essa burocracia precisa melhorar no país. Exatamente, precisa. Mas nós temos, assim, algumas... Mas é um grande programa para resolver, quer dizer, se você dá ao preso mão de obra, capacitação profissional para ele, é muito mais fácil a reinserção na sociedade. Eu acho que esse trabalho que a SUSIP fez no CRF, de levar uma cooperativa oficial e fazer trabalho manual e dar escoamento econômico para esse trabalho na Praça da República e em outros pontos, eu acho também muito válido. Então, são algumas ações que acontecem que realmente mostram... E alguns presos, a gente percebe na prática que algumas pessoas que têm essa oportunidade, eles realmente não voltam para o crime. Então, a gente precisa realmente estar acreditando, potencializando essas pessoas para que a gente possa estar diminuindo esse grau de vulnerabilidade que é muito grande deles. Quer dizer, também é um trabalho de paciência que existe recomeçar, escutar, atender, entender a situação que a pessoa viveu. Como a gente falou, se o sistema prisional não dá condições mínimas, humanas, como é que essa pessoa pode se reinserir se não tem essa... Então, é todo um processo que precisa mudar, não é? E a gente precisa compreender também que é difícil, você trabalha com uma população que está comprimida dentro de um espaço muito limitado, né? E que a gente... e que é um desafio muito grande você tentar querer essas pessoas de uma hora para outra e eles respondam positivamente. Mas nós temos respostas positivas. Então, eu acredito que se a sociedade perceber que esta população encarcerada, ele faz parte do sistema, da sociedade como um todo, eles não estão na Lua nem em Marte, eles são frutos do que nós construímos. São pessoas que cada um de nós é responsável para, não é? Exatamente. E se a gente fizesse o empresário, o governo, as ONGs, as universidades, inclusive, perceber essa responsabilidade social com esse vulnerável, a gente pode ter avançado como tem, né? Como tem avançado em algumas... Em relação à medida de segurança, por exemplo, você me falava no intervalo sobre as novas políticas em relação aos manicômios, né? Que tem sido trabalhada, existe uma nova política. Queria que você explicasse melhor o que é isso. Hoje nós temos... A medida de segurança é, por exemplo, a pessoa que comete algo que é tido no código penal, no delito, mas ela é doente mental. Então, ela não sofre uma pena, ela sofre uma medida de segurança e, no modelo antigo, ficaria internada, indeterminado, no hospital de custódia, que era o antigo manicômio judicial. A partir de 2001, com a lei 2.216, essa ótica mudou, né? Está se propondo e seja feito em meio aberto e a gente tentar tirar, ir desinternando gradativamente as pessoas ali, entregando para a família, entregando para um tratamento, porque a pessoa tem problema mental, então ela tem muito mais... A ótica é essa, ela tem que ser cuidada pela saúde, não pela justiça. Então, a ideia é desativar o hospital e a pessoa só ficar internada. Como os próprios manicômios já foram desativados, né? Já foram, já foram. E agora falta desativar o manicômio judiciário. O manicômio judiciário, né? E deixar essas pessoas em tratamento, em meio aberto, nos CAPs, em tratamento ambulatorial. E quando elas estiverem em situação de surto, que elas sejam internadas no hospital da clínica, como qualquer outra pessoa que tem, que sofre de transtorno mental. Mas não ela ser enclausurada, porque hoje se você visitar o hospital de custódia, ali é uma prisão com nome de hospital, né? Então, nós temos 219 pessoas, 219 pessoas que estão nessa situação. Temos uma comissão que o GMF criou para discutir, inclusive o secretário de saúde está muito à frente disso conosco, para a gente criar uma política, uma política que não é nossa do Estado. O Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça baixaram portarias. E nós estamos tentando virar essa página e dar uma humanização nessa medida de segurança. Eu tenho situações lá do ano passado, um rapaz que ficou 13 anos internado, porque furtou um caminhão e duas horas depois ele estava em surto. Ele foi pego. Ele era para responder por tentativa de furto, mas ele foi considerado doente mental e ficou nesse modelo antigo. Ele ficou 13 anos encarcerado, porque a medida de segurança, no modelo antigo, trabalha com periculosidade. Então, sempre ele era avaliado como perigoso. Foi desenternado ano passado e está dando respostas super positivas. Olha aí. O senhor, fazendo essa experiência, se deparando com essa problemática, se deparando com essa burocracia, os empecilhos que acontecem, talvez a falta de concilização de muitos colegas na área jurídica. O senhor vê esperança que as coisas estão caminhando, que as coisas estão revertendo, que existem possibilidades para reverter um quadro como esse? Como é a partir da sua experiência pessoal, a partir da luta constante e diária? Como é que o senhor vê essa situação? Eduardo, eu, de vez em quando, eu chego a um interno no meu gabinete com esposa e filhos. Aí, o senhor está aqui, o senhor está fazendo essa audiência, veio aqui, tem alguém, não, doutor, eu vim de apresentar a minha esposa e meu filho, olha, eu arranjei um emprego, eu já estou assim, já saí do cárcere. Então, eu tenho como filosofia de vida isso. Eu acho que é um desafio muito grande trabalhar com cárcere e trabalhar com encarcerado. Mas se o que a gente se propõe a fazer, se fizer a diferença para alguém, eu acho que tem esperança. Porque essa esperança, a gente não vai poder mudar todo o sistema. Mas se o Antônio, ele foi mudado por conta de que eu tive uma atitude proativa e o Antônio mudou, eu acredito, e eu, enquanto juiz de execução penal, cumpri o meu papel. Então, eu acho que é nisso que eu me seguro. Eu tenho depoimentos belíssimos de pessoas que conseguiram, que conseguiram, às vezes até pela religião e por outras forças, que não a ressocialização da pena, mas que eles conseguiram, é um outro rumo. Um outro rumo. E eu acho que isso que me alimenta. Eu acredito que o ser humano, ele pode mudar. Então, o preso, ele é um ser humano. Se ele é um ser humano, ele vai ter potencialmente a capacidade de mudar. Agora, é como eu digo para eles, em cada cerimônia de livramento condicional que eu faço, vai depender também da atitude deles. Porque essa mudança, ela depende de... Eu, como juiz, eu digo, olha, eu só posso colocar você fora do cárcere e dizer que você é um ingresso. Agora, você tem que fazer a sua parte. Então, tem atitude. Mas eu acredito, como juiz de execução penal, que o ser humano pode ser mudado. E por isso, eu faço esse trabalho. O que a população, doutor Claudio, pode fazer em relação a isso? Porque isso que o senhor falava é fundamental. Quer dizer, acreditar que o homem pode mudar, enquanto a vida é esperança das pessoas se transformarem. Mas, muitas vezes, a sociedade barra e cria quase uma barreira muito grande. O que a sociedade está fazendo? Quem está nos acompanhando? Como se conscientizar disso? Eu acredito que nós todos temos que parar de ter, tecnicamente, o pré-conceito. O que é o pré-conceito? É uma ideia pré-concebida que você tem de qualquer coisa. Então, quando a pessoa deixar de ficar repetindo, ah, mas ele não tem direito. Por que eles passam o final de ano? Aí eu pergunto, se você tivesse um filho e, por um acaso, tivesse cometido um delito, fosse preso, passasse tantos anos no fechado e estivesse no semiaberto, você não gostaria que ele passasse o dia das mãos com você? Então, eu acho que quando você só consegue compreender esta população, isso é bíblico. Jesus disse isso, você tem que se colocar no lugar do outro. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você vai sentir as agruras do outro e você vai perceber. Então, a sociedade, ela tem, ela é muito bombardeada por várias informações, que ela faça o filtro, que ela vá conhecer o que é execução penal, que ela vá conhecer o que é um cárcere, que ela vá lá na vara de execução penal, eu assisti o seu programa, eu queria, eu quero até visitar um cárcere. O senhor me leva? Levo. Isso é interessante. Como é que a pessoa pode fazer? Como procurar a sua vara de execução penal? Como se interessar? Como é que ele pode fazer? Que telefone ele pode ligar? Como ele pode se informar? Isso eu acho que é importante. A vara, dentro da vara de execução, fica no fórum criminal, ali em frente à Capela de São João. A primeira vara de execução é no térreo. E eu sou, parece Coca-Cola, todo mundo sabe, eu sou lá. Cláudio Rendeiro, o juiz da execução. E nós temos dentro da vara o projeto começar de novo, o telefone é 3205-2395. Certo, repita o número para você. 3205-2395. E é interessante, por exemplo, se ela quer participar, ela procure esse número, procure a vara, vai ser encaminhado para o Conselho da Comunidade, porque o Conselho da Comunidade é um órgão da execução penal que fica fazendo visita, faz parte da sociedade, visita as periódicas, trazendo os atuntos para o juiz. E quem sabe, até ela não conhecendo o Conselho da Comunidade, ela não vai se interessar em saber. Mas filtrar mesmo, ver na internet, procurar saber o que é o sistema... Por exemplo, por que o preso tem direito? Não ficar, não criticar, mas ele não podia sair. Não, por que ele não podia sair? Se colocar no lugar do outro. A prisão não é perpétua. E a maioria dos que saem não dão problema. Então eu acho que é isso, é a sociedade, ela fazer uma leitura, ela filtrar mais o que a mídia coloca. Ter um senso crítico, uma consciência crítica, não receber, isso é importante. Perceber que muitas daquelas pessoas ali estão já na margem. Por exemplo, fazer uma visita num presídio feminino e ver toda aquela vulnerabilidade da mulher encarcerada, as mulheres que têm filho, as mães sofrem, a mulher sempre abandonada pelo marido. O marido não abandona, viu, a esposa no cárcere. A esposa não abandona o marido, mas o marido abandona a esposa, viu, isso é um dado nacional. A esposa sempre visita o marido, anos e anos e anos. O marido geralmente arruma a outra. Doutor Cláudio, o nosso tempo, nós passaríamos aqui o tempo todo conversando, porque é um assunto muito amplo, um assunto de conscientização, que é importante que toda a sociedade se envolva e transforme essa realidade, essa situação. Deixe uma palavra final que queira se dirigir ao nosso telespectador. Bem, eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer enorme vir no seu programa. O programa, eu já lhe parabenizei fora do ar, você entrevista muito bem, você deixa o entrevistado falar. E eu acho importantíssimo a sociedade entender realmente o que é o sistema carcerário, o que é direito, o que é dever do preso, e nos ajudar dentro dessa compreensão a fazer uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, e com os direitos humanos garantidos para todos, inclusive para os encarcerados. Mais uma vez, muito obrigado. Excelente trabalho, continue assim com esse trabalho, que é fundamental. E a você que nos acompanhou, espero que esse programa tenha sido também de conscientização, que é importante que todos nós revertamos esse quadro. Quer dizer, quando se fala de um preso, quando se fala de uma pessoa, não pensar que não tem solução, não pensar que aquela pessoa não tem mais jeito. Mas enquanto a vida é esperança, a gente precisa trabalhar para que ele tenha condições mínimas para se ressocializar. Então todos nós vamos criar essa consciência nova, mudar essa mentalidade. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Obrigado. Obrigado.